conselhos de sucesso do homem mais rico do mundo não escolhemos nossas paixões são elas que nos escolhem a vida é muito curta para se rodear com pessoas que não são criativas e não tem nada de eficiente a oferecer não é um experimento se você já sabe que terá êxito sua marca é o que as pessoas falam de você quando você não está presente trabalho duro divirta-se faça história as pessoas que estão certas com mais frequência são as que mais mudam de ideia e os livros não estão mortos eles estão apenas se tornando digitais se você dobrar o número de experimentos que faz todos os dias estará dobrando sua criatividade a invenção está na raiz do nosso sucesso fizemos coisas malucas juntos e as tornamos normais perigoso é não evoluir é necessário prever um certo grau de falha a sabedoria é um dom a bondade é uma escolha se você não quer receber críticas não tente nada novo se você decidir fazer apenas o que sabe que vai funcionar perderá muitas oportunidades a sua margem é a minha chance no mundo antigo você gastava 30 por cento do seu tempo criando um grande serviço e 70 por cento do seu tempo divulgando atualmente acontece o oposto e nós somos os anfitriões é nossa responsabilidade diária fazer cada aspecto da experiência do cliente um pouco melhor e o mais importante no futuro será a personalização em toda descoberta sempre existirá alguma sorte se você está focado na competição você terá que esperar até que um competidor faça alguma coisa se você está focado nos clientes poderá ficar na vanguarda acredito que o autocontrole e a sobriedade aumentam a inovação uma das poucas formas de sair de uma caixa apertada é inventar seu próprio caminho nossa visão é um mundo centrado no cliente e se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a ser melhor deixe o seu like se inscreva e ative o sininho para ser avisado pelo youtube a cada novo vídeo publicado para você continuar assistindo e complementar o assunto de hoje deixei um card logo aqui acima com um vídeo de outra grande personalidade deixe uma sugestão pois o próximo vídeo pode ser inspirado no seu comentário você que ficou até o final acabou de ganhar um presente para acessar e conferir é só clicar no primeiro link da descrição obrigado por sua presença fique com deus e te espero no próximo vídeo